Oi gente, tudo bom com vocês? Comigo não tá nada bem, tô brincando Ai gente, eu tô tão estressada Sabe como é que eu fico com as pessoas que eu convivo quando eu fico estressada? Primeiramente, eu aviso Eu acho que quando a gente tá estressada ninguém tem culpa, ninguém tem nada com isso Então eu já aviso que é pra pessoa ficar longe de mim Então eu falo assim, olha, não é nada com você não, eu tô um pouquinho estressada, tá? Só me deixar um pouquinho quieta e fico quieta Não gosto de conversar, sabe por quê? Porque aí eu vou conversar, eu tô estressada por um problema meu que eu nem sei o que é Porque eu simplesmente tô estressada E aí a pessoa vai falar e eu vou acabar descontando nos outros Eu não gosto disso, não gosto Eu não gosto Assim como eu não gosto que façam comigo, eu não gosto de fazer com as pessoas Aí Eu falei com as meninas, né? As meninas, graças a Deus, hoje tem um filme pra ver de tarde que lançou no Netflix Aí vão, estão lá assistindo filme, chegaram, tomaram banho E eu tô aqui, além de muita vontade de comer doce Mas assim, doce, 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 hoje eu não vou comer Porque eu andei comendo doce quase todo dia Mas eu vou comer uma coisa doce que eu tô com vontade de fazer, sabe o quê? Um bolo de fubá Tô com medo de não aguentar o bolo ficar pronto Eu não tenho outra opção, vou ter que esperar o bolo ficar pronto Ai, gente, vamos lá fazer um bolo de fubá? Que é bom que distrai também Não que eu esteja sem distração, porque eu tô agora aqui trabalhando Aí eu falei, vou largar tudo e vou lá fazer um bolo Porque eu tô morrendo de vontade de comer A hora tá passando Eu fazendo agora que em meia hora, 35 minutos, ele já tá pronto E eu tô cheia de fubá aqui em casa Também quero fazer um gozinho com carne moída Gente, eu acordei com tanta dor de estômago Hoje não foi em jogo E é diferente Foi dor de estômago, sim Ainda bem que passou rápido E o meu dia tá ótimo, assim, tá dando tudo certo Tô conseguindo fazer meus compromissos Tá produtivo Só que eu acho que são hormônios também, né? A gravidez tem muito desses hormônios, assim Que até tá valendo aqui agora Porque tudo que eu sinto eu vou procurar no Google Aí tava falando que são muitos sintomas parecidos com o da TPM Então se é isso, então hoje eu tô super de TPM Porque eu tô estressada Vou fazer um bolo Ai, vou tentar comer um bolo quente Vou tentar comer bolo quente, gente Tipo, quente de fubá Hum, que gostoso Ai, olha que eu dormi bem Dormi que foi uma maravilha Descansei Não acordei durante a noite Tinha um sono perfeito É normal, né? Ficar um pouquinho quietinha também Que daqui a pouco passo Fazer meu bolo E vou mostrar pra vocês Eu peguei uma receita aqui na internet De bolo de cenoura, não Bolo de quente Fubá No liquidificador Então vou botar fazer aqui Parece que ele é bem simplesinho Bem rápido Eu tenho tudo em casa Vou fazer aqui Gente, minha barriga tá enorme Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Meu Deus Olha, gente O que aconteceu com o meu umbigo Meu umbigo saiu Um pouquinho pra fora Tá vendo? Olha E agora que tá começando Eu vou dar aquela linha aqui Aproveitei e mostrei a barriguinha pra vocês Já tinha gente pedindo Essa linha apareceu só Semana passada Não tinha aparecido ainda Custou Mas eu acho que ela ainda vai ficar Bem mais escura Ela fica bem mais escura do que isso Primeiro eu vou colocar Três ovos Uma xícara de óleo Duas xícaras de leite E primeiro você vai bater muito bem Esses três ingredientes Depois de bater bem Você vai colocar uma xícara e meia de açúcar E vai bater mais um pouco Bateu bem Vai colocar duas xícaras de fubá de misto E agora a gente vai colocar uma pitadinha de sal E duas xícaras de farinha de trigo E vamos bater de novo Gente, não sei Mas eu achei essa massa um pouco pesada Pro meu liquidificador Se vocês tiverem um liquidificador fraque Nem bate Olha que esse aqui é de 1.200 lotes Bateu direitinho Mas deu uma rateada, sabe? Aí agora por fim A gente vai botar uma colher de fermento Vai dar a última batida Que é mais rápida, né? Porque o fermento não pode ficar batendo muito Cheiroso? Manu, ela tá aqui me ajudando a mexer, né Manu? Uhum A Manu falou Ai, é bolo de quê? Essa bozinha De fubá Eu amo bolo de fubá Ai, me deu vontade de botar banana Só que a Manu não gosta Então eu vou botar metade do bolo só Banana Tá bom de mexer Senão o que tá com fermento Não pode mexer muito Porque senão cresce demais? Não sei o que que acontece não Mas o fermento não pode mexer muito Gente, peguei até uma forma maior A forma que eu costumo fazer pra bolo é bem menor Só que deu tanta massa Que a outra acho que não caberia Que é redondinha Essa aqui ela é grande Mas ela é baixa Então acho que ela é Melhor Olha quanta massa, gente Ainda tem muita no liquidificador Vou raspar aqui e já volto Vou espalhar Porque ficou basicamente de um lado Mas chega que tem bastante Mas chega que tá pesado Vai dar muito bolo, gente Que maravilha Vocês acreditam se eu disser que meu humor Já tá Muito melhor Tá tipo 100% melhor Vou pegar umas bananas que estão bem maduras Ó Que pra essas coisas quanto mais madura A banana tiver melhor Botar assar, gente Botar assar Ai, que vontade de comer esse bolo Hum, gente Que bolo cheiroso Cheirou a casa inteira Deve estar indo lá na rua o cheiro Eu achei que essa banana ia descer Ela não desceu, não Ficou estranho, né Espero que esteja bom Agora eu vou comer Cheirinho muito bom, gente Vamos ver se ele tá massinho Ó Não sei se dá pra vocês verem Mas chega Nossa Tá vendo a fumacinha Ih, tá massinho Ó Fumacinha tá demais Ó Ó, gente Que delícia E era isso que eu queria Tá muito quente Vou pegar uma parte com a banana Não posso dar um mordidão Porque tá muito quente Gente Hum Botei meu cartão de memória Pra gravar pra vocês Que delícia Muito bom Hum Mãe, eu posso dar uma nota De 0 a 10? Uhum A manuel vai comer Vamos ver Primeira nota pro cheiro Que tava Cheiro Ai, eu já dou 10 O que a manuel tava Fica aqui pra aparecer A manuel tava eluseando o cheiro Que tava indo lá em cima Tá tão fofinho 10 Sério? De 0 a 10 Dando a 10 Dou 10 Também dou 10 Tô muito fofinho Beijo, gente Pode fazer Não vai gastar ingrediente à toa, não Muito gostoso Beijo Me dá beijo, pessoal Beijo 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 Obrigado.